Olá povo de Deus, sexta-feira, primeiro de setembro de 2023, vigésima primeira semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 8 e Mateus 25, de 1 a 13. Meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus e já estáis vivendo assim. Fazeis progressos ainda maiores? Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus? Esta é a vontade de Deus, vivem na santidade, afastai-vos da impureza. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões. Como fazem os pagãos que não conhecem a Deus? Que ninguém nessa matéria prejudique ou engane seu irmão, porque o Senhor se vinga de tudo, como já nos dissemos e comprovamos. Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade. Portanto, desprezar estes preceitos não é desprezar o homem, e sim a Deus, que nos deu o Espírito Santo. O gênero literário de nossa perícope de hoje é identificado com uma palavra bastante conhecida no mundo bíblico, parênese. Numa definição curta e direta, parênese significa exortação moral. Paulo é um exímio pregador quando usa a parênese para exortar seus irmãos na fé. No nosso trecho de hoje, ele exorta os tessalonicenses a nada mais, nada menos que buscar a santificação. Esta é outra palavra grega que encontramos no Segundo Testamento, conjugada em diversos modos. Aguiasmos. Essa é a meta. Esse deve ser o foco de nossa vida cristã. Conhecendo a cidade de Tessalônica, entendemos melhor a preocupação do apóstolo. Tessalônica era uma cidade antiga da Macedônia, no norte da Grécia, que hoje é a cidade de mesmo nome. Capital da província romana da Macedônia, a cidade se desenvolveu devido à sua localização na principal rota comercial para o leste e continuou a prosperar como uma das cidades mais importantes do Império Bizantino. Sua prosperidade e reputação cultural atraíram figuras como o imperador romano, Galério, Cícero, Luciano e ao longo dos séculos. Tradicionalmente, Tessalônica foi fundada em 316 a.C. pelo general Macedônio Cassandro, que a nomeou em homenagem à sua esposa, Tessalônica, filha de Filipe II da Macedônia. Por ser uma cidade progressista e liberal, com muitos costumes, vinculados todos à cultura grega, óbvio, Tessalônica era um desafio à cultura e religião judaica bem mais conservadora. Paulo, então, apela para a questão do controle dos costumes e da moral. Daí a sua exortação, afastai-vos da impureza, conhecida em grego pela palavra porneia, que está ligada a tudo o que tem a ver com paixões carnais e matéria sexual. Por isso, Paulo exorta os tessalonicenses a viver na santidade, afastando-se da impureza, sabendo tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Mateus 25, de 1 a 13, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco, previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando, dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então, as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes. Dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam. De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir e descomprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar, olha, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu. Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Os capítulos de 24 e 25 de Mateus formam um grande discurso escatológico. Onde o foco está na segunda vinda de Cristo, cujo momento se desconhece, pelo que é preciso estar vigilantes e prontos. A parábola de hoje é bem clara no tema da vigilância e prudência. Uma das características das parábolas da vigilância é a questão da ignorância sobre o dia e hora em que o Senhor voltará. Ninguém sabe. Portanto, vigiar é a palavra-chave. Porém, nossa parábola de hoje não se espera um patrão e sim um noivo. Essa imagem de noivo nos remete às inúmeras metáforas sobre a relação conjugal envolvendo Deus e o povo, Deus e a igreja. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que é uma alerta às comunidades que têm nelas pessoas prudentes e pessoas insensatas. Os dois grupos são formados por virgens, o que poderia sugerir que são pessoas de dentro, mas não basta. É possível estar dentro e ser insensato. Também pode nos assustar a atitude pouco caridosa das virgens prudentes, que não quiseram repartir o azeite com as insensatas. E pior ainda foi a atitude do noivo, dizendo desconhecer as insensatas que chegaram depois da porta ter se fechado. Porém, a parábola tem um foco bem claro. Estar vigilante e com azeite suficiente na lamparina, pois ninguém sabe o dia e a hora em que o noivo vai chegar. O azeite abundante deve ser nossa vida repleta de amor e prática da justiça. Como verdadeiros cidadãos do reino, quem vive como cidadão do reino não será surpreendido pela chegada do noivo. Um beijo no seu coração.